Nossa história começa com o vovô Edgar e a vovó Julie. Você pode não acreditar, mas o vovô Edgar era o maior de todos os aventureiros. Oh, meu Deus! Mas vovó Julie não concordava. Não? Ela também era uma aventureira. Ela tá com duas barbas de sorvete? Edgar abriçava florestas e abria portas lacradas há séculos. Nossa, mas que velha feia! Só pra encontrar Julie lá, almoçando tranquilamente. Olha a cara de safada, quer dar nome da floresta, né? Eles competiam entre si. Uma aventura após a outra. Aventuras eróticas. Em uma das aventuras, Julie chegou antes de Edgar no topo de uma antiga pirâmide. Tem conotação sexual aí. Mas o tesouro que encontrou foi um anel de noivado. Oh! Os dois se aposentaram para formar uma família. Belo filme pornô. Mas continuaram formando a família até terem 42 filhos. Oh, não tem TV em casa, Deus do céu! Um dia, meus pais deram a Maxwell e a mim dois presentes maravilhosos. Um consolo. O primeiro era um globo mágico. Ah, não. Com o qual podíamos viajar a qualquer lugar do mundo. O segundo era o caderno mais incrível de todos. Ah! Você podia escrever qualquer coisa na caderno. É coxicho. Mas era um bando de vagabundo. Nossa, é um belo filme, cara. Tipo, expulsaram as crianças. Pedófilo! Se afasta deles. Se afasta dele. Matou o velho. Ó, olha o Death Note aí, ó. A maçã estava estragada. O velho cuspiu longe assim que aprovou. E ficou muito, muito... Pão no cu de vocês! Algum tipo de feitiço. Macumba! E nos chamou de pirralhos mimados. E depois desapareceu. Jogou uma macumba pra vocês. Nada havia acontecido. Mas quando o Maxon se virou para continuar a viagem, eu não pude acompanhá-lo. O velho havia me amaldiçoado e me transformado em pedra. Não sabíamos o que fazer. Brinca com o velho pedófilo numa macumba. O Edwin estava perto. Minha nossa, como o Edwin ficou furioso. Ele não acreditou no que havíamos feito com o velho. E disse que o nosso castigo era merecido. Por sorte... Ó, eu não cu de vocês. Edwin conhecia as Starwights. Starwights são objetos mágicos nascidos da felicidade dos outros. Hum. Quando faz coisas suficientes para deixar os outros felizes, você encontra... A estrelinha do Mário. Se Maxwell usasse o poder do caderno para fazer o bem, poderia achar Starwights suficientes para quebrar a maldição. É mesmo? Maxwell disse... É isso! Vou fazer coisas boas para todo mundo que eu encontrar. Sim, ele vai dar a culpa a todo mundo! Hoje eu vou dar a culpa a todos os Starwights do mundo. Vou consertar você, Lily. E aí Maxwell pegou seu caderno e saiu pela porta. E saiu pela porta do Doku para todo mundo distribuindo muita alegria. Vocês estão vendo essa introdução bizarra que eu fiz no começo? Eu distorci toda a lo... Lógico, do Scrib'n Outs, que é um joguinho aí que é muito... Eu achei muito engraçadinho. Vocês já viram pela introdução que eu interpretei como o filme porno da vida do Scrib'n Outs. Eu acho que é tipo... Tem conotações satânicas! Nesse vídeo, como diz a irmã Zuleide, mas eu tô brincando. Vamos lá, vamos começar. Scrib'n Outs é um jogo aí que tá na Steam. E se você que pretende comprar jogos de PC, você aí já pode ir clicando no link do meu parceiro Kingo.pt, porque lá tem os melhores preços. É uma loja de confiança. Se eu trabalho com loja de confiança, tá ali o link na descrição do vídeo. Depois, no decorrer do vídeo, até falo mais sobre a loja. Pra explicar pra vocês o que se trata Kingo. É de comer? Né, mas já vou falar aí, jovenzinhos. Vamos ver o mundo Scrib'n Outs. Ganha uma Star ajudando... Nossa, tem que comer o porco? Porco premiado. Vamos lá. O básico. Se vocês quiserem série pornô dos Cribinauts, sempre bem-vindo. Use o Death Note. Tudo bem. Tá. Ah, o Death Note tá aqui. Dite algo para limpar o porco. Ah, tipo um... Que boa, né? Como que se escreve que boa? Ah, mas não dá pra escrever com... Ah, dá pra escrever com teclado, né? Que boa. É que boa que se escreve? Que abo! Deixa eu ver. Queijo, queijo, queimera, kimono, quintal, quieira, quichote. Não, peraí, 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 peraí. Não, vamos um quiabo, cara. Tente usar algo diferente pra se fregar no porco. Tudo bem. Vamos ver aqui. E rola. Tente fazer sabão. Ah, saboneteira do Gugu, né? Uba, uba, uba. Não, sabão não. Quero... É... Sabão... Crá, crá. Salão, sabão... Satã? Tipo, what the fuck? Satã, crá, crá. Vamos lá. Sabão. É. Sabão, peixe, sabão, instrumento. Instrumento. Não sei se é sexual. Arraste isso até Maxwell. Ah, não é? Esse aqui é o Maxwell? Ah, o Maxwell é o porco, né? Puta, eu não sabia que essa porra tinha nome, cara. Fia no porco? Ah, Maxwell sou eu. Puta, eu não sabia como é o nome. Nome de pobre, cara? Desculpa. Se alguém que tá assistindo o meu vídeo, se chama Maxwell. Desculpa. Sua noite também é nome de tia de Lan House. E Maxwell é nome de pobre. Vamos nos colocar no devido lugar. Opa, mas eu ia travar, né? Puta. Vocês estão vendo todas essas informações bizarras na tela FPS? É mania minha porque eu tenho overclock na minha placa. Então, eu sempre quero estar monitorando. Uh, joga o sabonete aí. Enfia no cu. Jogue na lixeira. Ah, que lixeira. Então, e como que você consegue essas informações, esses dados? Eu tenho o MSI Afterburner, tá? Então, é um programa muito bom que eu indico. Digite um adjetivo para deixar o porco maior... Hum... 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 Tá bom. Eu vou... Eu vou digitar aqui. Buceta. Barata, bela, biruta, brega. Não, eu tô falando sério. Pera aí. Vamos falar. Não, não é buceta, não. É. Eu pensei que era a parte de baixo do porco. Tá. Laxante. Laranja. Vai. Laranja. Outro adjetivo para aumentar o porco. Tá. Tipo... Pô. Gordura. Tá dando pau no FPS, cara. Um jogo que não... Puta. Um jogo que... Aumente essa porra desse FPS. Por favor. Gordura. Gorda. Ae, ele ficou gordo. Ajo de porco a ganhar um concurso de talentos. Usa um adjetivo e substantivo para criar asas grandes para o porco carregar o porco. Nossa, vai fazer um porco quimera, mano? Tá. Ter objeto. Escreva um objeto. Asa. Vamos suar. Asa, alça. Asa, anjo. Asa de águia. Ahá. Olha o trocadilho. Mas não foi essa merda. Asa grande. Puta, mas como que eu vou... Pena de carnaval. Pena daquelas putas. Pena de carnaval. Porque essa porra é muito subjetivo, né? Peraí. Avestruz. Pena. Então, penas. Sei lá. Tipo. Adjetivo e substantivo, né? Isso que é o negócio. Peraí. Tem dica nessa merda? Penão. Similares. Chifre. É uma coisa demoníaca. Asas enormes. Puta, eu sei, cara. Mas... Pena grande. Pena instrumento. Mano. Eu tento. Asas. Grande. Grandes. Aê. Asas grandes. Mochila mágica. Guarda objetos para mais tarde. Joga as asas na mochila. Espera a chegada dos oizes. Olha só. Que truque. Olha o truque do traverco. Puta, esses caras são muito bizarros. Esses... É... Filhos? Scrabenauts? Scrabenautzinhos? Pega as asas na mochila. Ah, olha o grande finale. Vou pegar asas. Vou pegar asas. Aqui, ó. Enfiar no porco. Olha que porco bizarro, mano. Se eu tivesse um porco voando... Blá, 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 blá. Esse porco é muito feio. Ah, mas... Vamos pisar ele. Vamos cortar depois e comer. Tirar as vísceras. Ele tá do porquinho. Eu não gosto de comer carne de porco. Vocês gostam? Não. Carne de porco eu não gosto muito, não. Oh, felicidade. Vamos pegar a estrela. Que deixa todo mundo feliz. Depois de uma bela. Vamos pegar, né? Uh! Agora só apunhetar, meu filheto. Ficou muito feliz. E a estrelinha está na mão. Vamos continuar. Vamos continuar, claro. Como eu falei pra vocês. Aqui eu estou jogando Scrab and Nauts. Aí. E tem vários outros jogos de PC que eu vou trazer para o canal. Graças a Kinguin. O que é Kinguin? Kinguin é de comer? É meio pinguin com o rei? É meio estranho. Mas a loja é muito boa. Tem uns preços muito bons. Promocionais, eu até diria. Então é só vocês entrarem no link da descrição do meu vídeo. Neste link ali. King.pt Que lá vocês já vão ser direcionados para a loja online deles. Onde eles entregam aí. É super rápido. Você só faz o cadastro. Vocês tem vários tipos de pagamento. Cartão. Boleto. Depois de efetuar o pagamento. Da forma que vocês preferirem. Vocês já vão receber ok. No e-mail de vocês certinho. Deem só colocar na Steam. Na origem. Chuvas. Mas eu estou... Agora sim, zoeira. Eu estou gostando do jogo, entendeu? Eu acho muito massinha. Oh, meu Deus do céu. Cuidado que vai comer o teu cu, cara. Foge. E até tem um 3DS, mas eu não peguei ele para DS. Por causa que ele é inglês, né? E o meu inglês é muito bom. Ah, mano. É assim só o negócio. Pegar a porra do gato. Foda-se com esse gato. Pronto, entregar o gato para ela. Pega a porra do gato. Como que eu... Como que eu entrego o gato? Tá, vou dar o gato para você. Pega aí, filha. E eu vou jogar essa merda no lixo aqui. Vamos para a capital. Porque chega da vida caipira. Uh, balada, putaria, muita zoação. Agora o cara vai para o mundo. Agora o cara está no mundo. Coitado pirralho. Vai. Meu filho. Sai da frente, seu gay. Temos um hospital. Temos uma arqueologia. Temos o que que é isso aqui? É uma boate. Tem boate, cara. Uh, tem metrô. Ah, pena que não tem boate. Metrô é legal. Um museu de arqueologia. Opa, mas acho que isso aqui é boate. O cara está voando? Ah, não. Isso aqui não é boate. Isso aqui é, tipo, para tu subir e descer. Não entendi. Vamos para cá. Vamos para cá. Galeria da vírgula. Bem-vindo. Puta que pariu. E eu odeio usar vírgula. Isso aqui é meio retardado você escrever sem vírgula, né? Porque parece que está falando sem... Peraí, peraí, peraí. Ah, o que que essa mulher quer, essa véia? Hoje em inauguração do museu, coloque algo nas molduras que certamente agradará aos patronos do museu. Tudo bem, então. Vamos usar o caderno. Digite uma palavra e selecione o botão laranja no lado direito para ver objetos similares. Ok. Ah... Tinta. Peraí, não achou. Tinta. Não. Mano, é... Não é... É difícil esse jogo. Não é assim. Ah. Tá, peraí. Apenas. Apenas fica uma coisa meio carnavalesca. Ah, mas o que que essa porra quer também, cara? Apenas ficou aqui, tem que... Painel de similares, tá? Tudo bem, eu entendi. Não. Eu sei, caraca. Ó, dinheiro aqui pra todo mundo, ó. Ah! Peraí. O que ele quer? Pegar. Eu vou arremessar em você. Uh! Ei! Ô, filho da puta! Ele vai... Ô! Sai daqui, caralho! Que porra é essa? Agora é jogo de ação? Uh! Mas esse robô quer comer o meu cu. Puta que pariu. Ah, é? Ó. Ah, é? Ó, ó, ó. Ó. Ó o que eu faço com você, ó. Vem aqui, ô, meu filho da puta. Vem aqui. Toma! Ô, seu cuzão. Vem, 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 cara. Vem. Vem. Ah, meu Deus. Dá pra eu fugir? Ah, ó. Robô cuzão. Não me pega. Lá, 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 lá. Ô, filho da puta! Eu ia te ajudar, seu robô ignorante. Derrotado. Claro, um robô idiota. Não sei se não é uma brincadeira. Ela parece que tá solitária nessa pintura. Uma dama de honra indefinido. Ah, tudo bem. Desenho. Pintura. Aê! Uhul! Conseguimos. Agora você pode jogar... Ok. O que que esse... O que que agora ela quer de volta? Ela não quer nada. Não tem que ir a nada de estar feliz. O que que essa gordinha quer? Vigia. Eu vou roubar ela. Eu roubei ela. Uhul! Ô, filho da mãe. Ai, peraí. Vou colocar uma música de polêmica. De fight aí. Uhul! Ô, não dá pra matar ela, não? Ia ser mó maço, cara. Eu vou dar, ó. Peraí. Bilada de pão mole. Mole. De pé? De mão? Não. Pinto. Peraí. Pinto. Pincel. Não? Ah, eu vou falar... Ajude-me a passar pelo guarda e pela câmera de segurança para eu pegar o meu diamante de volta. Eu vou ajudar sim, porque eu sou do bem. Eu ajudo mesmo. Eu sou filha da puta. Ô, guarda do caralho. Tá? Pega essa merda aí pra você enfiar no cu. Ô, filha da puta! Ô, eu dei pra você... Ai, caceta. Ai, toma! Tá, mano. Tran... 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 Calma. Calma, né? Essa vaca. O que que essa manhã quer agora? Necessito pegar algo para conectar ossos. Cola. Cola. Use isto para agrupar os múltiplos objetos. Uh! Aê! Vocês ouviram uma palminha, né? Agora, agora as coisas estão se desenvolvendo. Qual desses artefatos é uma fraude? Tá. Lupa. Eu acho que uma lupa para vir microscopicamente é bom. Uh! Agora todo mundo está feliz. O que que essa merda quer? Essa merda não quer nada. Tá. O que essa guarda quer? Essa guarda não quer nada também que eu dei a essa filha da puta. Tem que dar uma surra de pau mole na ela. Tá. O que que tu quer, filha? Não quer nada. Então... Então não me incomoda. É eu que estou louca. Eu que estou falando com ela. Ela nem está nem aí pra mim. Tá. Eu vou ter que pintar, né? Aqui, na verdade. Vamos lá. Tá. Coloque na moldura um item que eu considerarei artístico. Tá. O robôzinho tosco. Mas ele não tem ajuda, não, aqui. Tá. É... Tinho. Pintura, tinta. Não, não. Tinta, caralho. Tá. Então pintura. Não? Não? Tá. Então... Tinho. Bora aí. Coloque na moldura um item que eu considerarei artístico. O que que é porra que ele acha que é artístico nessa merda? Um filme pornô? Ah, pera aí. Calma, não vem me bater não que... Filho. Isso é muito violento esse robô. A melhor é isso aqui, que isso aqui é dinheiro. Eu adoro tecnologia. Tá. O que seria tecnológico? Vamos lá. Isso aqui eu já tinha escrito, né? Isso aqui é uma merda. Asa grande. Painel de similares. Objeto de similares. Área de fogo. Gota a gotas. Farol. Dia... Nossa, mano. Tá, né? Que ridículo, mano. Tá. Pera aí. Tecnológico. Tecnico... Tecnovik, hein? Tico-teco. Tecido. Telescópio. Que é algo... Tecnológico. Um foguete, né, mano? Por que não? Lança um... É... Ai, não é lança-míssel. Puta que pariu. Jetpack. Jetpack. Aê, ó. Acho que ele vai gostar disso. Aê, ele gostou. O mundo chegou. Todo mundo chegou. Para ver se... Eu gostaria de colocar assim na moldura. Coloque na moldura um item artístico. O que que ele gosta? Clava. Esse cara é de pré-histórico. Não? Rouba. O que que esse filho da puta vai gostar, mano? Você que gosta de ouro? Tem cara de ser ganancioso, esse cara. Ou é uma mulher, né? Tá, mas ele tem que troglodir. Tá, então, mano. Clava. Moderna, vai então. Então, pessoal. É isso aí. Acho que eu já causei demais aqui no Scrab Nauts. Bem, se vocês gostaram, positivo e favoritem, pois, ajudem e incentivam o canal. Uou! Ó, a aguinha na bunda. Ele pula. Não sabia que ele pula. E espalhem o vídeo, né? Passem para frente. Repassem seus amigos nerds, amigas nerds. Eu vou ficando por aqui. Me sigam no Twitter e curtam a fanpage de VlogGames. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Fui! Uou!